Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Bad Royale e bom manos, pra começar eu já quero falar então sobre a loja de itens ontem lançou então alguns itens da parceira com Matrix, gesto, envelopamento só que uma parada muito interessante é que lá no site da Epic Games eles colocaram uma matéria falando a respeito dos itens e no finalzinho da matéria olhem só o que eles escreveram até onde será que vai a toca do coelho? então manos, essa frase dá a entender que mais itens do Matrix vão chegar no jogo meu palpite é que alguns personagens vão ser lançados, algumas skins porque a gente só recebeu as a Delta ali no evento de Natal, um dos presentes agora veio o gesto, envelopamento então tudo está indicando que falta ainda chegar as skins e pelo jeito isso vai acontecer mais pra frente talvez até o final do evento de Natal como o Masa Delta do Matrix foi presente no evento de Natal talvez a Epic Games vai colocar todos os itens do conjunto a serem lançados até o final do evento como todo mundo já deve estar ligado é no dia 6 de janeiro então fique esperto quem sabe alguns personagens do Matrix podem aparecer na loja até o dia 6 o meu palpite é que isso vai acontecer porque a Epic Games colocou aí uma frase dando a entender que isso vai acontecer mas enfim, fique esperto então nesses alguns itens a mais do Matrix chegar no jogo é claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui também e olhem só manos, outro assunto que eu quero comentar é sobre bug de experiência bom, tipo assim nessa temporada tá tendo muitos e muitos e muitos e muitos bugs aí de XP pra galera fazer no modo criativo porque o que acontece nessa temporada Epic Games liberou novas formas de você upar o passe de batalha através de muito mais maneiras de XP no modo criativo e também no modo salve o mundo só que manos, o modo criativo é um modo que tem infinidade aí de coisas pra você fazer tá ligado? tem muitos itens você pode criar muitas coisas então não tem como a Epic Games controlar certinho esse modo de XP que eles estão dando no criativo ou seja, a galera tá encontrando muito bug de XP pra fazer no modo criativo e quando eu falo muito eu não tô exagerando a cada dia, né eu entro no YouTube e tem lá 10 bugs de XP novos que a galera descobriu e são bugs bons, né tipo, o pessoal faz ali durante uma, duas horas consegue muito XP, né consegue upar bastante o nível e uma coisa que mudou nessa temporada foi o sistema de experiência, né muita gente tá reclamando que tá difícil, né de upar somente com as missões e tudo mais então tem muita gente fazendo bug de XP, né pra recorrer, vou dizer assim a ganhar mais XP aqui no capítulo 3 mas o que acontece todo mundo sabe, né que bug é contra as regras do jogo se você abusar, né de bug, glitch mesmo sendo erro da Epic Games você tá abusando ali, né você tá fazendo com consciência a sua conta pode sim ser penalizada claro, né que é bem diferente de um bug que você faz numa partida normal, né que você ganha a partida prejudica os oponentes né, isso é muito mais grave, logicamente mas mesmo se você abusar, né de glitch, bug seja no modo criativo ali pra ganhar XP a sua conta pode ser banida não tô dizendo que tu vai ter a conta permanentemente banida porque eu não vi nenhum caso até agora aí de uma conta, né banida permanente por conta de bug de XP mas a sua conta, né pode sim, né ser penalizada sei lá, tipo uma semana sem entrada no modo criativo uma semana com a conta banida alguma coisa assim e mesmo assim eu não vi casos assim, tá ligado por isso que tem muita gente fazendo bug de XP porque aparentemente não tá acontecendo nada nenhuma conta tá sendo penalizada por conta disso só que eu vou deixar o meu aviso aqui por isso que eu nunca trago bug de XP ou se eu trago, né bem raro geralmente não faço bug aqui em vídeo, né eu falo do pessoal que acaba fazendo mas, né eu sempre gosto de avisar que bug de XP pode sim dar uma penalidade na sua conta por isso que eu não gosto de fazer o bug em si aqui no canal porque eu não quero ver ninguém reclamando aí comigo depois que a conta foi banida porque você tá fazendo com sua própria consciência com sua conta e risco tá ligado então mesmo se eu prejudicar uma conta de um milhão que fizer o bug eu vou estar prejudicando uma pessoa, né então eu prefiro não mostrar aqui no canal tá ligado mas todo mundo sabe, né que existem milhões de bugs de XP ali milhões não, né mas muitos bugs de XP pra fazer né se a galera quiser fazer acha facilmente aí no YouTube e tudo mais mas enfim eu achei um assunto importante pra comentar aqui hoje que aparentemente não tá dando nada, né nenhuma conta tá sendo penalizada por conta disso mas como são muitas pessoas fazendo isso que agora, né estourou aqui na temporada por conta do novo sistema de XP no modo criativo eu não duvido nem um pouco, né que a Epic Games pode acabar, né realçando essa ideia, né de que nas regras do jogo quem fizer bug tem a conta penalizada então eu não duvido mesmo como eu disse que daqui a algum tempinho, né o pessoal que abusar muito de bug de XP tenha de fato, né a conta banida ali temporariamente alguma coisa assim então gosto sempre de deixar o aviso aqui pra vocês tomem bastante cuidado com isso, beleza e claro, né se a Epic Games algum dia falar alguma coisa, né a respeito do bug de XP né que eles vão levar mais a sério a penalidade e tudo mais é claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui também e, manos, outro assunto que eu quero comentar é uma possível parceria então, né do Fortnite com Cobra Kai tá ligado a série, né Cobra Kai que é totalmente inspirada no Karate Kid então, manos nessa última atualização foi encontrado nos arquivos do jogo esses três sprays, né que tem uma forte ligação com a série, né e das três escolas de Karate que tem Cobra Kai, né Miyagi-Do e também ali da Águia, né que eu esqueci o nome em português da série mas enfim, em inglês ali é Eagle Fang e a gente pode ver, né então, que a Epic Games vai sim, né colocar também itens do Cobra Kai no jogo se os sprays já foram vazados né, claro que vai ter mais coisa, né porque quando se fazem parcerias nunca fica, né só em spray alguma coisa assim sempre tem algo a mais, né então, espere também além de mais itens do Matrix como eu falei aí no começo do vídeo né, quem sabe itens aí do Cobra Kai podem estar chegando e um detalhe como são sprays eu acredito que vão ser recompensas gratuitas, né geralmente spray de parceria envolve, né algum tipo de evento com desafio recompensa gratuita mas um detalhe importante, né vale lembrar que a próxima atualização massiva possivelmente vai ser só, né no ano que vem aí na metade de janeiro mais ou menos dia 10 por ali então a gente pode receber essa parceria até o dia 10, né mas eu acho difícil porque a gente tá no meio do evento de Natal então não sei se a Epic Games iria colocar algum tipo de evento, né do Cobra Kai no jogo e tudo mais mas como eu falei não é confirmado que vai ter um evento só por conta dos sprays pode ser, né que a Epic só vai colocar itens na loja mesmo assim, né como aconteceu agora com Matrix mas enfim, né fique ligado você que é fã de Cobra Kai Cartekid, né Epic Games vai colocar itens aí no jogo também muito em breve e pra finalizar eu quero falar então a respeito do evento de Natal hoje foi liberado no novo desafio como de costume que é para você dançar aí por 3 segundos em 2 locais do mapa no caso no chalé do Atiranoses e também na oficina do Sargento Inverno os 2 locais já aparecem no mini mapa que eles mostram aí no menu do jogo então você não vai ter dificuldade em encontrar os locais lembrando, né claro que se você completar 10 desafios do evento você consegue um item gratuito e 14 desafios se não me engano você consegue o outro item gratuito aí do evento de Natal, tá mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado se você está abusando muito aí de bug de XP fazendo todo dia vários bugs diferentes pra você tomar cuidado tá, que sua conta está correndo risco sim, né de ser banido alguma coisa assim claro que, né como eu disse no momento não está tendo o caso da galera que está fazendo bug de XP tendo a conta penalizada mas eu não duvido por conta de tanta gente fazendo isso que a Epic Games pode acabar levando isso muito mais a sério eles podem comentar alguma coisa sobre como eu falei se eles falarem de fato alguma coisa sobre o assunto eu vou estar atualizando vocês por aqui e se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui